Havia dois grandes e belos potes que, num canto lá de um quintal, conversavam entre si. Ai que tédio, que vida, viver aqui exposto a tudo, ao sol, ao vento, à chuva, ao calor. Por mais que eu me proteja, como sobreviverei? Claro, estou perfeitamente tampado, lacrado para me proteger, mas ainda assim eu me sinto ameaçado, vazio. Não vejo graça nenhuma de estar aqui. O outro pote disse ao seu amigo reclamão, veja, eu também estou aqui, mas eu estou aberto, eu estou sem tampa, nada me protege a boca e nem o meu interior. Cai a chuva, eu a recebo, vem o vento, eu sinto ele passar por dentro de mim, vem o sol e me leva as gotinhas que retornam novamente para o céu. E nem por isso eu me sinto assim, ameaçado como você. O pote reclamão disse, ora, que grande vantagem! Seu interior não guarda mais a cor original como eu guardo? Eduardo, a sua cor é cada vez mais diferente. Ah, você não é mais o mesmo. E o pote aberto respondeu, sim, eu não sou mais o mesmo. E isto me alegra grandemente. O meu interior se transforma a cada dia, à medida que novas coisas vão entrando. Posso sentir cada criatura que me visita. E cada uma delas deixa algo de si, para mim, assim como eu deixo para elas, pouco a pouco, a minha cor. É, mas você, você não tem mais paz. Todo instante você é solicitado, carregam você todo dia para lá e para cá, para levar a água. Ao passo que eu permaneço aqui, bonitão, no meu cantinho, no meu lugar. Ninguém mexe comigo, ninguém me incomoda. Quando se aproximam, eu já sei que eles querem é você, que está aberto. E eu aqui com a tampa, estou na minha. Sim, se me solicitam, é porque eu tenho algo a oferecer. E o que dou, não é diferente do que você também poderia dar. Eu deixo me encher pela água da chuva, que cai, tanto sobre mim, quanto sobre você. Eu encho-me até transbordar. Os outros seres precisam desta água. E eu o sirvo. Esvazio-me e deixo-me encher de novo. Assim, a minha vida é um constante dar e receber. Enquanto isso, vou me desinstalando. Saio do meu pequeno mundo e vou ao encontro dos outros mundos. Já conheci potes diversos, animais, pessoas, tantas coisas, tantos seres. E cada um me fez perceber ainda mais o pote que eu sou. O pote resmungão disse, ah, não sei. Se continuar assim, você logo, logo vai ser um pote quebrado. Todo gasto, rachado. E do que terá adiantado tudo isso aí que você fica se vangloriando? E o pote respondeu, creio que se me desgasto cada dia, é para ser possível levar a vida aos outros seres. Vejo que o mais importante não é ser um pote intacto, como eu fui feito originalmente. Mas, o mais importante é ser um pote de valor, no qual eu estou me tornando a cada dia. Se vou durar muito tempo ou pouco tempo, não me importa. Se o pouco tempo que eu viver tiver sentido, trouxer-me alegrias, fizer-me sentir cada vez mais o que é ser um pote, pronto, já me basta. Cumprime a missão. Já era tarde. O sol já havia se escondido quando os dois potes se cansaram de tanto ficar conversando. O pote aberto sentiu-se cansado e logo adormeceu. Já o pote fechado, esse não conseguia dormir. Ficou pensando nas palavras ditas pelo seu companheiro ao longo do dia. Aquelas palavras vinham à mente dele e não deixavam ele ficar em paz. Transformar o interior. Esvaziar-se. Deixar-se encher. Deixar algo de si. Desinstalar-se. Ser útil. Levar alegria. Humildade. Ficou pensando. A noite inteira. Em vigília. Na manhã seguinte. Enquanto um pote acordava, o outro dormia. Porque tinha sido grande o seu esforço para tirar a tampa que o havia fechado por tanto tempo. Por tanto tempo. É. Precisa nem explicar, né? Precisa explicar? Não precisa, né? Todo mundo entendeu, não entendeu? É. Todo mundo vestiu a carapuça aí. Sim ou não? Os dois potes, né? Um lá todo se achando o melhor, porque estava novinho, estava com a cor original, não tinha nada gasto nele, desbotado, porque ele estava fechado. Tinha uma tampa. Tinha uma tampa. E já o outro, sempre aberto. Caía chuva, vinha vento, todo mundo usava ele. Aquele pote era pau para toda obra. E aí, o diálogo entre os dois. Por aí a gente entende o sentido da nossa vida. É ser pote. Só que alguns são pote fechados, porque querem se blindar, querem se preservar, não querem se envolver, querem viver voltados somente para si mesmos. É o famoso egoísta. Por outro lado, há aqueles que sentem que o sentido está justamente no contrário. Em se doar, em se entregar, em se desgastar, dando sentido à sua própria vida e dando um pouquinho de sentido, de alegria à vida dos outros. É. Qual as duas opções será a melhor, hein? Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a essência do Evangelho, nós já sabemos a resposta. O mundo quer nos convencer do contrário. Que o bom é só ficar na nossa, se dar bem, muito conforto, muito bem-estar. Mais uma coisa, eu, eu, eu em primeiro lugar. Quando, na verdade, a gente sabe que isso só traz o vazio para as pessoas. Então, peça a Deus a graça. Lembra do Evangelho? O Evangelho de domingo, né? O talento, né? Um recebeu cinco, outro dois, outro um só. E aquele que recebeu um só, que tinha condições, né? De, não, enterrou, não quis, não quis frutificar. Quanta gente que talvez padece emocionalmente, justamente porque não compreendeu a dinâmica da vida. E é disso que nós precisamos, a cada dia. E é interessante perceber que aquelas palavras caíram no coração, daquele pote fechado, até que ele chegou a reconhecer. Preciso mudar. Preciso tirar essa tampa. Preciso tirar aquilo que tem me fechado. Para aquilo que são os planos de Deus em minha vida. Quem sabe, talvez, você hoje, olhando para a sua vida, não chega à conclusão que o tempo, as situações, foram te blindando, te fechando, te fazendo, né? Às vezes, como um caracol, né? Um caramujo que fica ali, se escondendo para se preservar. Achando que se doar-se é, significa, é, acabar logo. Mas esse é o sentido, né? Bonito quando o pote fala, né? Se eu vou viver muito, eu vou viver pouco, não importa. O importante é eu ter vivido aquilo que eu precisava ter vivido. Como aquela música, não tem aquela música? Como vela que queima no altar. Me consumir de amor. Como um rio que corre para o mar. É assim. Muitas vezes, uma simples vela acesa, nos leva a grandes reflexões. Ela, para iluminar, para cumprir aquilo que é a sua missão, ela precisa se gastar. E vai se gastando, e vai se gastando, e vai se gastando, até chegar, né? O último, que o paviozinho, quando não tem mais a cera da vela, ele irá se apagar. Mas foi para isso que ela veio ao mundo, foi para isso que ela existiu. Que adianta uma vela bonita que nunca foi acesa, enfeite? Assim é a nossa vida. Pensemos nisso, e peçamos a Deus a graça de sermos potes abertos. A gente sempre tem queís associated com eles, ao mundo mais a dizer sua identificar isso. Isso é tudo que você... E é isso que você gostou. Deiçãoiada